Criado em reunião dos então governadores do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, de Santa Catarina, Celso Ramos, e do Paraná, Neibraga, em 1961, nasceu o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Os 55 anos das ações do Banco de Fomento ao Desenvolvimento à Região Sul foram comemorados no Palácio Piratini. Três contratos de financiamento de 140 milhões de reais foram assinados para marcar a data. 16 municípios receberam 40 milhões de reais. Nós também assinamos a autorização para um contrato de financiamento com a Cozuela, cooperativa do Encantado, que vai estimular a instalação de granjas para abastecimento de um frigorífico que ela vai construir em Arroio do Meio, um frigorífico para aves e seus derivados, inclusive para a produção de rações. E assinamos um terceiro contrato com a Proambi, que é uma fundação formada por empresários que se uniram para dar destino ao lixo, sem agressão do meio ambiente. Dirigentes de federações e entidades empresariais, de cooperativas, secretários e parlamentares compareceram ao Palácio. Mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, sempre haverá mais um caminho a percorrer para o nosso BRDN. Nós somos parceiros, acreditamos que o avanço nasce da força, da união, acreditamos na nossa gente, empreendedora, talentosa e competente, que faz nascer do espírito cooperativo o desenvolvimento de todos. Legenda Adriana Zanotto